Oi gente, feliz ano novo, só que não, 2013, ah você pode lembrar, eu tô aqui, fala meu nome, fala meu nome, Milena está filmando e eu estou gravando, então feliz ano novo, é Milena Lima, dá pra saber, Milena Lima, adiciona o nome, Milena com Y, tem muitos milenas adicionam com Y, e com um paradinho no Y, é, valeu, é, tá, é, tchau, então feliz ano novo, adeus, manda beijo gente, adeus.